Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. 97, 98, 99 e 100! Prontos ou não, aqui vou eu! Ai, cadê eles? Aqui não, aqui não. Achei! Peguei, peguei! Não! Peguei! Ha! Ganhei! Galerinha, olha isso, eu tava andando pela floresta e eu encontrei um monte de amiguinhos, olha quanto, quanto passarinho! Parece um monte de pintinhos, mas na verdade eles são dinossauros, eles vieram da época do pixelossauro sim, é muito da hora! Olha isso, eles estão tentando me morder, mas eles não me machucam. Só que o problema é que eles estão seguindo eu desde lá no fundo da floresta e até aqui na frente da minha casa. E agora tem um monte aqui, tem até dentro da minha casa, tem vários... Ai, sai da minha casa! Seu bichinho! Seu bichinho! Eu vou abaixar aqui... Ai, ai, minha cara! Não faz isso! Ele bicou a minha cara! Ai, gente, sai da minha casa! Galerinha, olha, eu quero pedir pra vocês, aproveitando que eu tô com meus amiguinhos aqui, pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Antes que eu feche a minha casa e se esconde desse bichinho! Ai, sai, 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 ufa, 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 galerinha! Xiii, xiu, o flapjack... Flapjack... Eita! Será que ele tá aqui em cima? Ih, flapjack, eu acho que foi fazer compras... Ai, eu tô sozinho aqui! Mas, pera... Ai, não... Ai, flapjack, onde que você foi? Ai, mas tudo bem... Opa, tem alguém me ligando... Deixa eu pegar o telefone... Alô? Mcfly? Ah, Mcfly! E aí, Mcfly, beleza? Ai, eu tô bem, sim! É, então, sobre aquele negócio que eu falei pra você... É, você tá em pé ainda? Ele tá... Ele tá... Ele tá agora se transformando? Você tem certeza, Mcfly? Olha, se isso for uma trollagem, eu vou ficar muito bravo! Então, eu posso ir nessa casa ver? Então, eu vou ir aí, eu vou gravar, tá? Ai, tá bom, Mcfly, eu já tô chegando aí! Galerinha, olha que legal! O Mcfly acabou de ligar pra mim e ele disse que o JP Place tá se transformando em um robô! Sim, sim! E eu vou agora na casa dele pra conferir isso! Sim, eu vou... Nossa, vai ser muito legal porque eu vou conseguir provar pra vocês que o JP Place é um verdadeiro robô! É, o Mcfly disse que ele tá no quarto dele se transformando e ele falou pra mim correndo lá pra mim desenhar esse mistério! E ai, caramba, galerinha! Eu tô muito ansioso pra saber qual é a identidade secreta do JP Place! Se você tá muito ansioso também, deixe aí nos comentários que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo que comentar! Mas, vamos lá! Eu tenho que ir rápido porque a viagem vai ser longa! Eu vou ter que pegar o navio do Mcfly, do Flapjack, porque vai ser muito longo e eu vou ter que viajar pelo mar! E deixa eu abrir aqui... E olha seus passarinhos! Não invadam... Ai, vocês estão se machucando aí! Não invadam a minha casa, hein! E a... Ih, galerinha! Temos um problema! O Flapjack foi fazer as compras com o navio dele! Ai, eu sou um cabeção! E agora? O que a gente vai fazer? Ai, o único jeito é pegando um bote! Então... Ai, galerinha! Eu vou ter que fazer uma viagem imensa num botinho desses! Ai, caraca! Tomara que... Não quebre! Ai, ai! Eu tô vendo que essa viagem vai ser muito longa! Ai, agora eu preciso fazer outro bote! Caramba! Ai, eu tô bravo! Eu tenho que pegar um lá no meu! Deixa eu ver... Onde que tem um bote? Ah, eu acho que dentro da minha caixa de brinquedos deve ter um bote! Certeza! Eu guardo tudo dentro da minha caixa de brinquedos! Com certeza deve ter um bote aqui dentro dessa caixa! E vamos ver... Ah, tem sim, galerinha! Tem dois botes aqui! Então eu não posso quebrar nenhum! Porque são meus dois últimos! Ai, caramba! Eu vou pegar aqui... Vamos pra cá! E eu vou... Ai, sou um passarinho! Sai da minha casa! Ai, eu vou deixar eles aqui! Vai que eles cuidam da minha casa, né? Ó, se vier algum bandido, vocês mordem ele, hein? Ah, mas eles não fazem nada aí... Aí tá bom! O Pixlo Sarus, ele dá um jeito de você vir algum bandido! Ô, Pixlo Sarus! Eu tô indo na casa do JP! E você e o Pixlo Junior, me esperem aí, hein? Cuida da casa, tá? Se vier algum bandido, já sabe, né? Ai, caramba! Eu vou colocar meu bote aqui... E eu vou... Entrar nele! Ai! Ai, eu errei o bote! Ai, pera! Ai, acertei! Pronto! E agora, vamos lá! Partir pra casa do JP do McFly! Ai, eu caí do bote! Não, bote! Volta aqui! Ai, ufa! E agora, é só ir velejando pelo mar! Tchau, Pixlo Sarus! Ai, que legal! Essa viagem vai ser muito top! Ai, caramba! Será que eu tô chegando? Ai, eu acho que... Ai! Eu quebrei o meu bote! Mas... Galera, eu acho que eu cheguei em algum lugar! Oi, ovelhinha! Será que eu cheguei no mundo do JP? Ai, tomara que sim! Eu tô muito ansioso pra conhecer o McFly de novo! Ai, eu tô com maior saudade dele! Ai, será que é aqui? Eu acho que é! Porque aqui termina o rio, então! A casa dele é bem depois do rio! Ai, ela fica por aqui! Em algum lugar, galerinha! Eu não tô achando! Será que eu vou me perder nessa floresta? Ai, a casa dele, eu sei que... Galera! Será que aquela casa é a do JP? Ai, eu não sei! Caraca, olha esse JP! Tem um monte de buraco aqui! Caramba! Esse JP deixa... Tem uma casa bem louca num lugar bem assustador! Pera aí! Eu tô vendo alguém! Será que é o JP? Ai, caramba! Caramba! Eu acho que é o JP! Tem a cor do JP! Eu acho que é o JP! É o JP! Ai, JP! Eu sei que você é um robô! Ai, caramba! E aí, JP Neia! Tudo bem? Ah, que bom! Então, o McFly te falou que eu ia visitar aqui? Ah, tá bom, então! Eu vou subir aqui e... Muito obrigado, tá? Tchau! Tchau! Ai, meu Deus! Que susto! Eu pensei que ela ia me bater! JPzinho! Caraca! Você é muito pequenininho! Igualzinho em JP você é! Nossa, puxou bem ele! Mas, pera aí! Pera, 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 pera! Galeria! Eu acho que esse daí... É o JP! É o JP! É o JP! Pera aí, pera aí, pera aí! McFly! 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 Caraca! O JP tá lá e eu vi alguma coisa! Eu acho que eu vi! É! Ele tá se transformando em um robô mesmo! Caraca, McFly! Eu pensei que você tava tentando me trollar! Caramba! McFly! Que legal! E agora? O que que eu devo fazer? O quê? Você quer que eu entre lá dentro? Mas ele pode me atacar e ficar bravo! Não, ele não vai me atacar? Ah, e você tem certeza? Mas... Será que ele vai deixar eu postar isso no YouTube? Porque aí os inscritos dele vão saber a coisa mais secreta do JP! Ai, caramba! Ok, tá bom! Então eu vou entrar lá! Ai, galerinha! E agora eu vou revelar o maior segredo do YouTube pra vocês! O JP Plays é um robô! E vocês tão vendo? Olha isso! Ai! Olha isso! Olha! Caramba, caramba! Eu acho que eu vou entrar! Ele tá vindo pra cá! Pera! Será que ele me viu? Ai, caramba! Será que ele me viu? Ai, ele voltou! Eu acho que ele não me viu, não! Ai, ele é... Olha isso! Ele tá se transformando! E o robô! Caraca, JP! Você foi filmado! Ai! Ai! O que é isso! JP! JP! Não! Pera! Eu não vou postar! Caraca, galerinha! Ele me matou! Caramba! Oi, JP! Dê! Mcfly! Mcfly! Ele me matou! Você falou que ele é... O quê? Por que você tá rindo? O quê? Não! Você tá brincando! Mcfly! Você tá brincando! Ai, caramba, galerinha! O Mcfly me trollou! Esse não é o verdadeiro JP! É só um robô que o Mcfly fez pra proteger o quarto do JP quando ele não tá! Então, esse robô serve pra proteger o quarto do JP! Não é o verdadeiro JP! E cadê o verdadeiro JP? Ha! Ele saiu pra se aventurar! Ah, faz sentido! Mas... Ai, tá bom! Desculpa, Mcfly! Desculpa, Mcfly, não! É... Desculpa, Mc... Mcfly robô! JP robô! Pera! Ai, caramba! Eu acho que ele não entende! Ele não entende! Ele tá programado pra sempre derrotar qualquer pessoa que entra desconhecido no quarto dele! Eu acho que eu sou desconhecido! Mas, galerinha! Esse foi o vídeo! Eu achei que eu ia revelar um segredo do JP! Só que é mentira! É só um JP falso de robô! Ai, caramba! Mas, foi isso, galerinha! Muito obrigado por assistir até aqui! E agora eu vou embora pra minha casa antes que o JP de verdade chegue e veja eu tentando... Ai, caramba! Descobrir os segredos dele! Mas, galerinha! Eu vou correndo aqui pra minha casa! E você vai deixando o like e se inscrevendo no canal! E até a próxima! E fui! Pai! 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 E aí Pai!